A gente fala agora sobre a UFMS aqui de Três Lagoas, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campos de Três Lagoas, que vai oferecer curso de especialização em administração estratégica de organização. Eu conversei com a professora responsável por esse curso que dá mais detalhes. Bem, a nossa especialização é em administração estratégica de organizações. Ela é uma especialização, um MBA, e esse curso é oferecido pelo curso de administração aqui da CPTL, UFMS CPTL, oferecido pelos professores tanto de contábeis como de administração. São professores, doutores, pós-doutores que estão preparados para oferecer um curso de alta qualidade para você que tem interesse. E o que levou a vocês oferecerem esse curso para essa área aqui em Três Lagoas? Nós percebemos que na nossa região existe uma demanda muito grande de especializações. E fazendo todo um estudo sobre as várias áreas da administração, nós percebemos que a administração estratégica é essencial, não somente para pequenas e médias empresas, mas como multinacionais que nós temos aqui na nossa região. Então, fazendo esse estudo, nós percebemos que essa área seria ideal para você que já é bacharel em administração, ou ciências contábeis, ou áreas afins da área de negócios. A gente sabe que hoje as empresas exigem essa qualificação, é um diferencial a mais na hora da pessoa concorrer a uma vaga de trabalho, né? Com certeza. Então, se você já é formado na área de administração, ciências contábeis, economia, áreas do negócio, você pode se especializar e ter um diferencial no seu currículo. Então, ser especialista numa área torna você diferente. E as empresas, com certeza, estão de olho nisso, porque o mercado de trabalho, ele é muito acirrado, ele é muito concorrido. E as pessoas interessadas, como que elas fazem? Você deve entrar no site da UFMS CPTL, lá tem o campo pós-graduação. Entrando nesse campo, você vai ver o nome MBA, Administração Estratégica de Organizações. Você vai clicar lá, lá já está publicado o edital com todas as informações. Nós estamos com período de inscrições abertas até o dia 14 de abril. Então, não deixe para a última hora, faça sua inscrição com calma. Lá tem todas as instruções, assim como os valores da mensalidade. É importante frisar que o MBA, ele tem uma pequena taxa, uma mensalidade de R$ 280,00. O curso, ele tem uma duração de 18 meses, mas você vai pagar apenas 13 mensalidades de R$ 280,00, mais a matrícula do mesmo valor.